Ó Pai Celestial, Vivente Criador, Contrito venho a Ti, por Cristo Redentor, Por Tua piedade, Deus de caridade, Perdoa os meus erros, suplico, Senhor. Confesso-te, Senhor, a minha imperfeição, Desejo aprender com Tua correção, Aguardo, Pai amado, ser justificado, Com arrependimento, eu rogo, Senhor. É vão o meu viver, sem Teu sublime amor, Com zelo paternal, conduzi-me, Senhor. De Ti, ó Deus bendito, Sempre necessito, Seguir-Te e de perto, Com todo fervor.